Música 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 Olá. Olá. A mentira, mentira, mas como um, nunca mais. Como um, como um, nunca mais. Nos sentiremos. Nos sentiremos equivocados por um conto, mas como um, não há o que quer. Muito obrigado, amores, do pleno e colombo. Atende, aqui vem e isto diz? Assim, 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 assim.. A cachete con el honra, con el gombo se queira A cerrar um choquecito, con el gombo se queira A cerrar um choque BRACUMBOLA, com o lego se queira A cerrar um choquecito, con el gombo se queira Um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Seja o ritmo se está, seja o ritmo se está. Viva o riqueza Viva o riqueza Viva o riqueza E onde estão os mochiteiraos? Estão os mochiteiros? Están eles enquanto el enhancedador Música 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 Música